Saudações tricolores, eu me chamo Leandro Goulart e sou torcedor da instituição futebolística mais importante desse país, o Fluminense Futebol Clube. Pessoal, muitos amigos me pediram, não somente tricolores como de outras torcidas, para fazer um canal para falar do nosso Flusão. E hoje eu começo aqui gravando o primeiro vídeo desse canal que vai se chamar Máquina Tricolor. Aí eu fiquei pensando, o que eu vou abordar nesse primeiro vídeo? Bom, essa semana, quarta-feira, nós temos uma partida importantíssima aqui no Brasil, mais precisamente no Estádio do Engenhão, onde nós vamos começar a decidir, de uma vez por todas, a vaga na fase de grupo da Libertadores. Já superamos o Milionários de Bogotá, um desafio dificílimo, encaramos uma torcida fanática que lotou o El Campin, encaramos a altitude, encaramos um time qualificado, muito bem treinado, e agora é a vez de enfrentar uma camisa que, como o pessoal gosta de falar, é enverga-varal. O Olimpia, sete finais de Libertadores, tricampeão da Libertadores, e que na Libertadores de 2013 nos eliminou. A gente empatou aqui, no Rio de Janeiro, e tomamos uma virada lá. Então, meus amigos, vai ser pedreira, vai ser pedreira esse jogo. E eu quero aproveitar esse canal aqui, para, principalmente, aproximar você, torcedor do Fluminense, do nosso clube, do nosso time, e fazer com que você intensifique ainda mais a sua relação com o Fluminense. A gente vê diversos programas abordando o nosso clube, mas de uma forma muito desrespeitosa, com total falta de conhecimento, não tem a menor propriedade do que estão falando. E, muitas das vezes, está acontecendo uma coisa legal com o nosso clube, e o torcedor tricolor não está antenado nisso, porque assiste a esses programas que, somente, como é que eu vou falar, tiram o autoestima do torcedor tricolor, não falam a realidade. Então, pessoal, é nada mais oportuno do que abordar esse primeiro confronto aí, no Olimpia, no primeiro vídeo do canal. E é isso que eu vou procurar fazer aqui com vocês, para que, apesar de saber que eu não vou ter um alcance muito grande no número de visualizações, o máximo de pessoas que conseguir ter acesso a esse vídeo, eu tenho certeza que vai com uma mentalidade diferente para o engenheiro. Então, vamos lá, pessoal. Eu estou vendo muito aí a galera falando, ah, temos que fazer um bom resultado no primeiro jogo, temos que definir a parada aqui. Esqueçam. Esqueçam. São 180 minutos de confronto. É Libertadores. Não é uma Champions League, um campeonato alemão, um campeonato inglês, onde você vai sentar na arquibancada, na televisão, para assistir o Manchester City, enfrentar o West Brom, ou o Bairro de Munique, enfrentar o St. Pauli, ou outro time mais fraco, você sabe que o time vai ganhar, e você está lá para assistir espetáculo. Até porque esses times têm um poder financeiro muito grande, e eles podem contratar craques do mundo inteiro. Aqui é Libertadores. Aqui as coisas se nivelam. Ah, o Olimpia tem um time inferior. Tudo bem, mas tem uma torcida fanática, tem uma camisa que é pesada. É uma tradição gigante na Libertadores, e pode apostar que vai dificultar muito essa classificação para o Fluminense. Senão vai ser moleza. E onde você entra nessa história, torcedor tricolor? Não vá para o engenheiro achando que vai participar de uma festa, de um espetáculo. Vá para o engenheiro com a consciência de que você pode interferir no resultado. Não fique achando que a gente vai estar lá quarta-feira para fazer festa, não. Que vai ser 2x0, 3x0, 4x0. Se for 1x0, já está ótimo. Por quê? Porque o nosso time tem qualificação para buscar um resultado lá positivo. Seja empate, ou seja até mesmo uma vitória. E fique você sabendo, torcedor tricolor, que o ambiente que nós criamos no estádio, ele é todo transferido para dentro de campo. Positivamente ou negativamente. Positivamente, se a gente apoiar o tempo inteiro, isso vai fazer com que os nossos jogadores cresçam e o adversário se encolha. Negativamente, é aquele clima onde a gente vai, a gente fica criando aquele murmurinho no estádio, onde vai deixando o jogador nervoso e vai dando moral para o time adversário. É tudo o que eles querem. Vá para o estádio para fazer como a gente fez contra milionários, como a gente fez contra o Internacional no Campeonato Brasileiro, contra a própria Chapecoense, como nós fizemos outras vezes. Como diz um amigo meu, o Leonardo Pacífico, estou citando ele aqui no vídeo, que é meu brother, meu parceiro de viagens, grande tricolor. Tem hora que o time não resolve, a torcida entre campo vai lá e resolve. O último jogo foi assim. Nós não fizemos o primeiro tempo muito bom, não deixamos cair o nível de apoio, no segundo mantivemos e o resultado veio. Porque aquela atmosfera que nós criamos em São Januário, que é o estádio excelente, deixa que eu elogio para o estádio do Vasco, um agradecimento para a instituição, infelizmente nós não poderemos fazer um jogo novamente lá. Aquela atmosfera que nós criamos no estádio se transferiu para dentro de campo. Eu quero que vocês saibam que o jogador de futebol, por mais que ele ganhe um salário milionário, por mais que ele tenha uma vida diferente da maioria esmagadora do povo, ele é um ser humano. Ele é um ser humano. Se ele estiver jogando lá e tiver um apoio da arquibancada, incentivando ele, a gente viu um exemplo disso, o Luiz Henrique cantando a música da torcida, o Iago, o Calegari, ele vai entrapilhado no jogo. A probabilidade de conquistar um resultado positivo é muito grande. Então, nesse primeiro vídeo, pessoal, eu aproveitei para mostrar essa visão do jogo para vocês. Eu costumo falar o seguinte, o dirigente tem sua função, o treinador tem sua função, os jogadores têm sua função, e nós temos a nossa função. Nós podemos, sim, interferir no resultado. Nós podemos, sim, motivar os jogadores à vitória. A gente não vai sentar ali somente para assistir ao espetáculo, não. A gente pode fazer a diferença. E é isso que eu peço a todos os tricolores que vão no Engião quarta-feira. Vão com esse espírito. Não levem o nervosismo para dentro de campo. Saibam que se o jogo terminar 0x0, 1x1, 1x0, Fluminense, ou 2x1, que seja, ainda tem um jogo lá. E o nosso time tem que ter as condições de vencer. De preferência, não vai o nosso jogador. Incentive, apoie. Nas minhas viagens que eu faço, e isso aqui vocês vão perceber no canal, que eu vou fazer viagens, vou conversar com os jogadores. Enfim, vou trazer muitas coisas boas aqui para o canal para vocês se sentirem parte mais atuante do clube, nas viagens, no estádio, enfim. Eu converso muito com os jogadores. Aquela conversa informal ali de aeroporto. Eles são iguais a gente. São seres humanos. Eles ficam felizes com os elogios que vêm da arquibancada, com apoio. Assim como ficam chateados também, com ofensas, xingamentos, um clima negativo que se cria. Então pode apostar, gente. Se nós formos com o espírito correto para o engenheiro, a gente pode fazer a diferença. Só para finalizar, vou deixar um recadozinho nesse primeiro áudio. Se vai a xingamento, ofensa, adiantasse alguma coisa, a nossa torcida, que é a mais criativa do país, não precisaria criar músicas lindas, maravilhosas, fazer mosaicos, fazer festas espetaculares, como o jogo das bandeiras, mosaico com balão. A gente não precisaria fazer nada disso, senhores. Bastaria a gente sentar na arquibancada e ficar xingando e vaiando o tempo todo que os jogadores iam ganhar. Podem apostar que isso não funciona. Se alguém discorda, tudo bem, eu respeito a opinião de vocês. Mas eu gostaria muito que a torcida fosse para esse jogo com esse espírito. Uma boa noite a todos, saudações tricolores e se Deus quiser, quarta-feira nós faremos a diferença junto contigo.